Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mensagirante e hoje nós vamos falar das reuniões de desobsessão virtuais em tempos de pandemia. O que é que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Hoje vamos analisar um documento que foi aqui publicado pela Federação Espírita Brasileira no dia 12 de maio de 2020, assinado pelo coordenador nacional da área mediúnica, o senhor Jacobson Santana Trovão. E o documento possui aí 14 itens com reflexões a propósito da impropriedade da realização de reuniões mediúnicas virtuais. E o contexto no qual o documento vem à tona é justamente por conta da impossibilidade das reuniões de desobsessão que ocorrem nos centros espíritas estarem impedidas de acontecer pela necessidade que todos nós temos consciência de não nos reunirmos em tempos de pandemia. Nós estamos aí sofrendo os efeitos de uma pandemia da Covid-19 e por isso nós estamos praticando o isolamento social super necessário para conter a disseminação dessa doença. Então os grupos espíritas estão fechados, as reuniões estão suspensas, mas essas reuniões suspensas no centro espírita estão ocorrendo através da internet. Então nós temos aí o chamado grupo mediúnico se reunindo via teleconferência para poder então realizar uma sessão espírita de desobsessão à distância. E aí é fácil de entender o que acontece. Nós temos um grupo de médiuns que contam com uma pessoa que chamam agora dialogador, mas é a figura do doutrinador também, como a literatura espírita no Brasil estabeleceu. Essa pessoa, através da internet, ela fica interagindo com os médiuns em transe e coordenando essas manifestações, essas comunicações através da internet. Então, cada participante da reunião, ou seja, os médiuns e o dialogador, ou os dialogadores, se houver mais de um, cada qual na sua casa, cada qual no seu ambiente. E a princípio, eles se valem da internet para se comunicar. O espírito se comunica pelo médium aqui, que dá a passividade pelo transe, e recebe então orientações daquela pessoa que está ali apta para conversar com o espírito, tendo em vista que é isso que ocorre nas reuniões de desobsessão. O espírito, ele é orientado. Eu vou deixar o documento num link na descrição do vídeo, para que vocês possam lê-lo por completo. E eu vou fazer aqui a leitura de alguns itens, para que a gente possa comentar a respeito e fazer algumas reflexões com base no nosso conhecimento em torno da obra de Allan Kardec. Porque dentro do que é apresentado como argumento para se não fazer esse tipo de reunião, nós vamos encontrar aqui algumas coisas que podem dar margem para o entendimento mais amplo. E esse entendimento mais amplo que eu vou apontar, ele pode entrar em choque com o que nós encontramos na obra de Allan Kardec. A princípio, esses 14 itens que são apresentados como argumentos que indicam que esse tipo de reunião feita pela internet é inadequada, no meu entendimento, fazendo uma leitura com base no pensamento de Allan Kardec, eu enxergo que se o documento tivesse focado apenas na explicação do princípio da homogeneidade, que nós já vimos aqui em um outro vídeo, o quanto esse princípio é importante para a qualidade da reunião, para a boa assistência da reunião. E se o documento também tivesse apontado os problemas da obsessão, no meu entendimento, essas duas razões fundamentadas na obra de Allan Kardec já são mais do que o suficiente para demonstrar as dificuldades existentes numa reunião feita pela internet. Vocês não vão me ver aqui falar disso num tom de proibição. Então eu não vou falar desse documento mostrando no que essas reuniões são possíveis, ou seja, discordando do que o documento aponta. No meu entendimento, que é bem limitado, essas reuniões feitas pela internet, elas possuem sim mais dificuldades para superar, para que alcancem aí uma qualidade interessante, ou seja, para que sejam reuniões bem assistidas e bem conduzidas. Tendo em vista que o objeto de discussão aqui desse trabalho, desse documento apresentado, são as reuniões de desobsessão, ou seja, são reuniões aí que contam com a presença com a comunicação de espíritos inferiores. Então vamos aqui à leitura dos itens. Começar pelo item 3, porque alguns itens aqui, eu deixo para vocês a leitura, porque eles não vão reforçar a ideia principal. No meu entendimento, eles são até desnecessários. Então vamos lá. Item 3. O lar não oferece as barreiras vibracionais protetoras e homogêneas encontradas nos centros espíritas, o que pode representar um estado de vulnerabilidade aos familiares encarnados. Trata-se de uma situação efetivamente delicada, que dificulta a ação dos benfeitores espirituais contra a invasão de espíritos levianos ou perturbadores, antes, durante e após a sessão mediúnica. Por mais que os protetores espirituais se habilitem para formar tais barreiras, elas somente seriam eficazes se o lar efetivamente estivesse comprometido com a tarefa de se tornar um local para a prática mediúnica, o que não é o caso. A sala mediúnica, entretanto, é preparada com grande antecedência e ali permanecem presentes vigilantes espirituais prontos a intervir se alguma anomalia acontecer. Esse item 3 já pode dar margem ao entendimento que vai no sentido contrário daquilo que o item quer dizer, porque fala-se assim, por mais que os protetores espirituais se habilitem para formar tais barreiras, elas só seriam eficazes se o lar efetivamente estivesse comprometido com a tarefa da prática mediúnica. Então, o problema, segundo esse item, do lar ser um local para a prática mediúnica é a falta de comprometimento. Então, pelo que o item explica, se se estabelece um compromisso com essa prática no lar, essas barreiras que o item cita, elas não teriam tantas dificuldades de serem postas em práticas porque naquele lar, de fato, assumiu-se o compromisso dessa prática. Aqui, nós temos o reflexo daquela ideia que eu já comentei em outros vídeos, que é a ideia de que a reunião é uma espécie de emergência. Então, nós temos equipes que realizam funções específicas de resgate, de socorro, de vigilância, porque fala-se de invasores, fala-se aqui da invasão de espíritos levianos ou perturbadores. Então, se há invasores, tem que haver os protetores, tem que haver os vigilantes, tem que haver os guardiões. Então, há toda uma estrutura que é pensada dentro desses moldes do Espiritismo praticado aqui no Brasil para determinar se a reunião vai ser bem sucedida ou não. Esse texto reflete bem essa mentalidade do Espiritismo praticado aqui no Brasil e o quanto ela se distancia conceitualmente da obra de Allan Kardec nos princípios que ele estabelece. Porque, vejam, se fala de espíritos vigilantes, de espíritos responsáveis por garantir a proteção contra a invasão, etc. O problema desse linguajar é porque ele acaba mascarando muito aquilo que Allan Kardec estabelece, por exemplo, na escala espírita, onde ali nós temos um estudo muito adequado à natureza dos espíritos e do que eles são capazes, o que é fundamental na prática mediúnica. Então, vejam, aqui nós não temos uma referência à escala e automaticamente não há menção, por exemplo, ao anjo da guarda. Porque, pensando nesse cenário descrito, é como que se o anjo da guarda não cumprisse papel, não tivesse importância e não fosse um espírito bom. Porque, para dar certo, é preciso ter toda essa estrutura de vigilantes, etc. Mas a figura do anjo da guarda, que o médium possui, que as pessoas na casa possuem, todos possuem anjo da guarda, cada membro da família possui seu anjo da guarda, além do anjo da guarda existem outros espíritos vinculados, podem ser chamados também de protetores do lar, do ambiente, daquele grupo de pessoas que se reúne ali, ou seja, o grupo familiar em questão. Tudo isso é desconsiderado, tendo em vista essa estrutura que é descrita aqui como pertencente ao centro espírita, mas que não pertence às casas das pessoas. E por quê? Porque o centro espírita é o centro espírita e a casa é a casa. Mas, como eu coloquei no início, porque na casa não há esse compromisso efetivo da prática mediúnica, então toda essa estrutura não é possível, o que poderia ser contornado como? Assumindo-se o compromisso para valer, para que essa estrutura fosse, então, estabelecida. Esse entendimento dos invasores, de que pode haver uma invasão, de que pode haver uma tomada da residência da pessoa, parte muito do entendimento de que a mediunidade atrai os espíritos. Então, porque se abre esse canal de comunicação, então os espíritos vão invadir, os espíritos vão tentar tomar de conta. Item 5. Recordemos que as entidades desencarnadas e enfermas, atraídas para um lar que se presta a realizar uma sessão média única, essas entidades irradiam naturalmente no ambiente seus fluidos eletérios, que podem ser assimilados pelos moradores, causando várias perturbações. Esse item 5, ele decorre muito do que foi colocado no item que eu li anteriormente, porque uma vez que não há estrutura e uma vez que não há a barreira e a ação dos espíritos vigilantes, daqueles que operam esses resgates e são responsáveis por toda essa operação, segundo o entendimento que encontra-se nesse documento, justamente porque não há isso, o que é que vai ocorrer? Os espíritos inferiores, doentes, sofredores, porque trata-se de uma desobsessão, vão irradiar no ambiente fluidos eletérios, fluidos que fazem mal, fluidos prejudiciais, que podem causar prejuízo para a saúde das pessoas, pessoas que vivem naquele ambiente do lar. Então, o que é que fica estabelecido? Os espíritos enfermos teriam maior influência no ambiente, porque não há essa estrutura pensada como um centro espírita e desconsidera-se a ação dos bons espíritos, porque é como se os bons espíritos não tivessem nenhum tipo de papel a cumprir, não tivessem nenhum poder de ação. Então, os espíritos inferiores que viriam para aquele ambiente em a razão da prática mediúnica, uma vez naquele ambiente, eles têm um poder de influência que supera o poder de influência dos anjos da guarda que acompanham os membros daquela família. Isso é possível? Sim, isso é possível. Mas não porque esses espíritos estão no ambiente. O poder de influência dos espíritos inferiores sobre os encarnados não se dá pelo fato de eles estarem no mesmo ambiente somente, mas pelo grau de ajuste e sintonia que há entre os encarnados e esses espíritos, de maneira que o encarnado, ele, por não estar tão vinculado ao seu anjo da guarda, ele acaba por sofrer a influência de um espírito inferior. É nessas condições que isso ocorre. Porque uma vez que o encarnado esteja sendo bem assistido pelo seu anjo da guarda, seja praticando ou não a mediunidade, a ação de espíritos inferiores não terá todo esse poder, uma vez que aquele encarnado, ele encontra-se sob a assistência do seu anjo da guarda. O fluido deletério não é como o coronavírus, que você expirra no ambiente e quem estiver naquele ambiente vai assimilar e vai se contaminar. O fluido deletério, ele tem aí uma relação de natureza, obedece aí a uma relação de natureza, de maneira que uma natureza moral equilibrada, que encontra-se mais vinculada aos bons espíritos, essa natureza produzirá fluidos de uma qualidade superior, que, como nós vamos ler na Gênesis, se sabe que o fluido bom, ele elimina o fluido mal. É possível, item 9. É possível que nas reuniões virtuais ocorra maior desgaste psicossomático dos médiums, no caso dos psicofônicos, seja na manifestação de entidades elevadas ou não, isso eu não entendi muito bem, porque é que um espírito elevado causaria desgaste no médium, mas tudo bem. Exige-se da equipe espiritual, veja a estrutura, uma maior veiculação de ectoplasma e outros elementos fluídicos para a sustentação do transe e posterior recuperação fluídica dos médiums. Se tal reposição fluídica não for feita pela falta de estrutura do lar ou do próprio médium, pode surgir prejuízos que serão repercutidos na sua saúde. Então, mais uma vez, essa estrutura de amparo ao médium, ela não leva em conta a ação do anjo da guarda, como em vários textos de Kardec, que eu já tenho apontado aqui em vários vídeos, Kardec sempre aponta o anjo da guarda como um elemento fundamental na manutenção da prática da mediunidade. E vejam que em nenhum momento o documento faz qualquer tipo de menção ao anjo da guarda, porque se o anjo da guarda for mencionado nessa estrutura, o anjo da guarda não está ligado ao centro espírito, o anjo da guarda está ligado ao indivíduo. E o anjo da guarda não é um espírito qualquer, é um bom espírito, é um espírito que pertence à segunda ordem. Então, todo esse poder de reparação fluídica, de proteção, de garantia em relação aos espíritos inferiores, tudo isso pode ser exercido pelo anjo da guarda. O item 11 aponta para algo muito pertinente que encontra fundamentação na obra de Allan Kardec. Eu até pus em evidência aqui, num vídeo no qual eu falo sobre esse aspecto do atendimento aos espíritos sofredores, e lá eu falo sobre isso, que é justamente o poder da prece dirigida aos espíritos inferiores e o quanto isso beneficia esses espíritos. É o que diz aqui o item 11 do documento, o auxílio aos espíritos que sofrem ou que fazem sofrer, pode ser prestado por meio da prece. O item 7 fala assim, a mediunidade exercida no lar é um retorno às práticas superadas, pois desde muito os espíritos superiores têm ensinado que o centro espírita é o local favorável à reunião mediúnica. Então, dentro desse conjunto de orientações sobre essa questão das reuniões virtuais, esse item já vai além, porque ele dá a entender de forma clara que mediunidade só se pratica no centro espírita. E como eu já coloquei aqui em vários outros vídeos, a gente vai ver no pensamento de Kardec algo totalmente contrário a esse entendimento. Uma boa reunião espírita, uma boa sessão mediúnica, para que seja boa, não precisa estar vinculada a uma instituição religiosa, que no caso é o centro espírita. Esse entendimento não tem fundamento na obra de Allan Kardec. Então, quando o texto diz que os espíritos superiores têm ensinado que o centro espírita é o local favorável, lá é favorável porque lá se obtém as condições necessárias para que o fenômeno ocorra. Essas boas condições não dizem respeito ao local. Onde quer que essas boas condições sejam reunidas, a coisa acontecerá da melhor forma possível. O que importa são as boas condições. O item 10. Importa avaliar que a suspensão das atividades práticas convida à reflexão e ao pleno domínio dos médiuns, aprendizado útil ao seu desenvolvimento mediúnio. Isso é interessante porque revela um aspecto problemático da cultura da mediunidade praticada aqui no Brasil. Pelo que esse documento aponta, os médiuns, os trabalhadores dos centros espíritas estão sentindo a necessidade de se reunir virtualmente, uma vez que estão impossibilitados de se reunir presencialmente. Eu fico imaginando quanto desses médiuns não estão sofrendo pela necessidade que eles têm, necessidade psicológica, inclusive, de ir uma vez, duas vezes por semana ao centro espírita, participar de uma reunião no qual eles entram em trânsito, dão passividade, etc. Uma vez que estão impossibilitados disso, eu imagino a angústia das pessoas que criaram com os centros espíritas essa relação de dependência e que, por conta dessa relação, se sentem, então, aí pressionadas até pelas companhias espirituais que possuem e, em nome dessa pressão que é exercida, estejam aí sofrendo e sentindo a necessidade de dar essa passividade, mesmo que seja através da internet, se comunicando aí com a outra pessoa que faria o atendimento. O item 10 chama a atenção para a necessidade de autodomínio do médium, o que é fundamental, porque entra aqui no escopo da obsessão. Então, vejam, se nós temos um médium bem assistido que encontra-se amparado para o seu anjo da guarda, esse médium não vai estar sofrendo nenhum tipo de pressão para dar comunicação, espírito que pressiona para fazer o médium se comunicar a qualquer hora, a torto e a direito, é espírito aí que investe na obsessão. O médium bem assistido, ele não vai dar margem para esse tipo de coisa, justamente pela proteção que o anjo da guarda faculta. Isso deveria chamar a atenção para que os médiums que não estão podendo se reunir presencialmente, eles estivessem mais atentos à necessidade de se encontrar sob o amparo dos bons espíritos do seu anjo da guarda, justamente para não sofrer esse tipo de pressão, justamente para não sofrer dessa ansiedade. O problema é que, como eu coloquei, e esse documento revela isso, muitos médiums têm uma dependência psicológica e só se sentem seguros e protegidos no centro espírita, porque, afinal de contas, é no centro espírita que há essa estrutura, que há todo esse aparato que garante o equilíbrio. Quando o equilíbrio, ele parte do indivíduo e da sua relação com os bons espíritos, seus esforços para ser uma pessoa melhor. Essa questão da estrutura que não existe no lar e existe no centro espírita, nessa relação de dependência que eu estava comentando, dá margem para o quê? O indivíduo se desequilibra e, às vezes, há um descuido quanto a isso. E aí o indivíduo pode pensar assim, não, tudo bem, quando eu for para a reunião mais tarde, lá, essas minhas companhias indesejáveis, esses espíritos que querem me perturbar, eles vão ser afastados quando eu entrar na reunião, por conta da ação dos vigilantes, etc, etc. E aí, pronto, eu me livro deles assim. É um entendimento equivocado, mas que é possível. É plenamente possível se pensar dessa forma, uma vez que se pensa que o centro espírita tem essa estrutura que garante, por ser o centro espírita, já está garantido aí uma boa qualidade da reunião. Ora, se o indivíduo é mal assistido no celular, a chance dele ser mal assistido na reunião e ser um elemento na reunião causador de perda de qualidade da reunião como um todo, é uma chance altíssima. E aqui, para fechar, o item 4 fala daquilo que eu coloquei no início, que é a questão da homogeneidade. E aí cita aqui Kardec de forma correta. A influência do meio é, pois, fator relevante e está necessariamente relacionada à qualidade da prática mediúnica. Conhecedores da sua importância, os integrantes da reunião séria aprendem a agir de forma integrada, unidos entre si, como um feixe, não dizer do codificador, que afirma uma reunião ao ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Só pensando em termos de homogeneidade e de coesão e de ação magnética, só por aí eu já reescreveria esse documento, apontando apenas os problemas que nascem do fato de estarem distantes e da ação de um sobre os outros ser menor, justamente por causa da distância. De maneira que o espírito dá a comunicação aqui e a ação da pessoa que conversa com ele é uma ação que, por conta da distância, não produzirá o mesmo efeito que produziria pessoalmente. Porque nós não podemos imaginar que a ação daquele que conversa com o espírito baseia-se apenas naquilo que é dito. Há uma influência magnética por parte da pessoa que conversa. E todo mundo há de concordar que essa ação fica prejudicada pela distância. Ninguém vai entender aqui que as vibrações espirituais vão ser transmitidas pela internet. Elas vão ser transmitidas pelo fluido cósmico universal, que é o princípio que todos nós conhecemos. Uma vez que nós temos a distância, o que vai ser transmitido pela internet é a imagem e o som. E esse som transmitido não vai ser suficiente para influenciar o espírito que se comunica. A ação magnética daquele que auxilia o espírito pelo diálogo com o aconselhamento é uma ação que fica prejudicada em nome da distância. Então, se eu tivesse que reescrever esse documento, eu reescreveria ele apontando as dificuldades dessa prática das reuniões mediúnicas virtuais, apenas me baseando nessa questão da homogeneidade e da coesão que ficam prejudicados pela distância. Mas eu não falaria de modo absoluto, porque como nós estamos falando de um fenômeno na natureza, essa prática pela internet poderia ser estudada para ver os resultados, para ver a possibilidade, até que ponto a coisa ocorre com equilíbrio e até que ponto um resultado interessante é obtido. Nós temos aqui um conjunto de reflexões. Como eu disse, o documento vai ficar na descrição do vídeo. Eu espero que vocês leiam e eu espero que os meus comentários sirvam para que a gente pense a respeito dessas coisas, sempre tendo por base a orientação de Allan Kardec. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!